Olá pessoal! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje iremos falar sobre, como as inteligências artificiais fazem para escrever um texto. Se gosta desse tipo de assunto, se inscreve no canal, para não perder nenhum vídeo novo. Fica comigo até ao final do vídeo, para descobrir como esses programas funcionam. Existem vários tipos diferentes de modelos de inteligência artificial que podem ser usados para escrever texto, mas a maioria se baseia em técnicas de aprendizado de máquina. O processamento de linguagem natural ou PLN, é uma área da inteligência artificial que se concentra em como as máquinas podem entender e processar a linguagem humana. O aprendizado profundo é um tipo de aprendizado de máquina que usa redes neurais para aprender a reconhecer padrões em dados. Para treinar um modelo de inteligência artificial para escrever texto, os pesquisadores coletam grandes conjuntos de dados de texto, como artigos de jornais, livros e postagens de blogs. Eles então usam esses dados para treinar o modelo, ensinando-o a reconhecer padrões de linguagem e estruturas gramaticais. Alguns modelos também aprendem a compreender o contexto, ajudando-os a gerar texto que se encaixe em um determinado assunto ou gênero. Depois de treinado, o modelo pode ser usado para gerar texto novo a partir de um prompt ou completar um texto parcialmente escrito. Isso pode ser útil para tarefas como escrever artigos de jornal automatizados, gerar respostas automatizadas para perguntas frequentes e ajudar os escritores a gerar ideias de histórias. É importante ressaltar que, mesmo que esses modelos sejam capazes de gerar textos semelhantes aos escritos por humanos, ainda não possuem a capacidade de compreender o que estão escrevendo, e não possuem consciência ou empatia. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele gosto e de se inscrever no canal. Beijos!